Edson Moral Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro Garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deite no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Vou dar só mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Um garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro Garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor me deite no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Sou um profissional papudinho de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Bebe, pode beber, pode beber que essa daqui é direto da flor de mim Edson Moral, nosso sucesso já estourado Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Eu quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão quer acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, meu amor Agora pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Eu quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão quer acabar comigo Se quem amo não voltar Menininha, meu amor Se você quis só me dar um castigo Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Já chega, amor Agora pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Edição Mural Eita, sucesso, menino Pode beber O lateiro Red Mandela O Mural do Pernambuco Edição Mural Eita, sucesso, menino Essa daqui é pra doer no coração, hein Eita, menino Pode dançar, pode dançar O Mural do Pernambuco Pode beber E na primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com este olhar feio De menina Me fez nascer no peito Dessa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos rios Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Pode beber Pode beber Que essa daqui saiu direto da fonte Edson Mural O Mural do Pernambuco Pode ver Que na primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com este olhar feio De menina Me fez nascer no peito Dessa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos rios Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Tá lá Sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Edson Mural O Mural do Pernambuco Vem no cds.net Edson Mural O Mural do Pernambuco Papai Vai rua Eita sucente Vamos relembrar Vamos relembrar Vem no cds.net Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Mural do Pernambuco Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Mural do Pernambuco Mural do Pernambuco E hoje estou tão só Mural do Pernambuco Vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Edson Mural do Pernambuco Mural do Pernambuco Ô vaqueira Mural do Pernambuco Mural do Pernambuco Esse é lançamento Abre o escudo Fica palpando os sonhos Sextou o WhatsApp do vaqueiro Tá bombando é as meninas Convidando o piquizeiro Todo FDS é duo Já virou rotina O fluxo é na boate Com o vaqueiro e as meninas E quando acaba a noite Ainda rola um strip Tem vaqueira só no pelo Dançando pro vaqueiro Dentro da minha suíte Minha, venha Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro é o top de linha Marcos pressão é o nome dele Brindos.net Amor minha maioria Uh! Festou o WhatsApp do vaqueiro Tá bombando é as meninas Convidando pro piseiro Todo FDS é duo Já virou rotina O fluxo é na boate Com o vaqueiro e as meninas Quando acaba a noite Ainda rola um strip Tem vaqueira só no pelo Dançando com o vaqueiro Dentro da minha suíte Ué! Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Uuuuuh Se é sucesso do vaqueiro menino Ei, tá vendo? Vamos dançar, vamos dançar Brilho Cereza Porto Med Vê rapaz, deixa ela Ela só quer curtir Larga do pé dela Se manca, sai daí Se ela tá se insinuando Provocando e enfim É o jeito dela E ela vai dançar pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Agora desce 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 Remexe Até o chão Eu disse Sobe 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 Rebola O popozão Quando ela desce Não tem pra ninguém Lá embaixo Remexe também Quando ela sobe É um pecado Dança gostosa Que eu olho o papai Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Uh papai É ao vivo Pra dançar forró Pra dançar em mim CW escúrio Fica pra gravações Gravando tudo Rapaz, deixa ela Ela só quer curtir Larga do pé dela Se manca, sai daí Se ela tá se insinuando Provocando Enfim É o jeito dela E ela vai dançar pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Agora desce 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 Remexe Até o chão Eu disse Sobe 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 Rebola O popozão Quando ela desce Não tem pra ninguém Lá embaixo Remexe também Quando ela sobe É um pecado Dança gostosa Que eu olho o babado Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Se acaba de dançar Papai O raqueiro Red Manterado Johnson Moral Moral do Pernambuco O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Onde canta a passarada Tem dois azuis, três tachiba e um barreiro O pé no imbuzeiro